Olá galera, Brasil e Letônia emissões, hoje nós queremos falar um pouco para vocês sobre o nosso desafio financeiro e antes disso eu quero falar para vocês do nosso ministério, só um dos ministérios que nós trabalhamos aqui na Letônia com o curso Cordas e no curso Cordas nós recebemos vários jovens e adultos, crianças da Letônia inteira eles vêm fazer o curso Cordas e tanto cristãos como não cristãos e nós temos a oportunidade de evangelizar, falar de Deus, do amor de Deus para eles e nós temos visto muitos, muitos frutos e nós vamos continuar compartilhando desses frutos Ok galera, o nosso desafio é o maior desafio financeiro e eu e a Angélica como família nós oramos e perguntamos para Deus o que a gente faz e Deus nos deu o número 10 e o que representa esse número 10? para algumas pessoas é um número de excelência, foi bem na escola, para outras pessoas não significa nada, é um valor mínimo mas para nós é o suficiente, nós entendemos que é um valor suficiente você doando 10 reais para o nosso ministério, a nossa vida, multiplicado por 10 já é 100 reais então é um número suficiente, baixo e pode ser alto eu tenho certeza que esse é o número que vai ser a resposta de Deus, resposta de Deus em relação a nossa oração então galera, eu quero convidar vocês a não simplesmente só ver esse vídeo, mas vá para Deus mesmo e pergunte para Deus, será que é a hora de eu participar, ofertar na vida do William, da Angélica e da Carolina ou não vá para Deus e pergunte para ele e tal e eu quero convidar você a fazer parte, fazer missão junto conosco, não somente doar seu dinheiro mas fazer missão juntamente conosco é isso aí, Deus abençoe a todos e até mais